Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os preparativos do TRE para as eleições deste ano no Pará. O resultado da campanha 10 medidas contra a corrupção. Alimentos sem registro e higiene podem fazer mal à saúde. Padre Cláudio Barradas é o convidado do projeto Roda de Memória. Universidade Federal Rural da Amazônia tem projeto de terapia para pessoas com deficiência. E uma entrevista sobre greve de servidores públicos. Hoje é quarta-feira, 6 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de eleição. Aqui no Pará, o Tribunal Regional Eleitoral se prepara às eleições de 2016. A votação que terá o primeiro turno no dia 2 de outubro escolherá os prefeitos e vereadores de todo o país. Em 2016, uma das principais mudanças é o uso do sistema biométrico. Dos 5 milhões de eleitores paraenses, mais de um milhão já utiliza a biometria na hora de votar. A gente pode dizer que para essa eleição, a principal mudança é a questão do incremento de alguns municípios que vão estar utilizando a identificação biométrica do eleitor. Para 2016, nós vamos contar com cerca de 22 municípios, que representam aproximadamente mais de um milhão de eleitores com esses dados biométricos e teve algumas alterações de ordem legislativa. Uma das principais, que se convencionou a chamar mini-reforma eleitoral, é de respeito ao período dos registros de candidatura, os candidatos aos cargos políticos. Normalmente, ocorria em meados do ano, junho e julho, e agora vai acontecer meados de agosto. Então, assim, a gente pode estar colocando esses dois pontos como uma das principais mudanças. Fora a questão do aprimoramento, que é algo natural de a gente estar sempre perquerindo a melhora das logísticas. No final de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral comunicou que o orçamento destinado às eleições inviabilizou o uso de urnas eletrônicas. Porém, a medida foi revista e a votação eletrônica ocorrerá normalmente. A gente sabe que o país passa por uma questão de crise econômica, política. Então, os reflexos nos órgãos públicos em relação a congestionamentos orçamentários é inevitável. Então, eu acredito que esse posicionamento do TCO foi mais uma forma de estar tentando frear ou reverter eventuais contingenciamentos que vinham sendo sofridos na justiça eleitoral. O que se fosse continuado, obviamente, iria afetar, poderia afetar a realização das eleições. Mas aqui no nosso estado nós temos quantitativos de equipamentos eletrônicos em número suficiente para garantir a votação 100% eletrônica. Então, para este ano de 2016, ainda assim nós teremos a votação de forma eletrônica em todo o estado, em todas as sessões eleitorais. A homologação da terra indígena Cachoeira Seca na região do médio Rio Xingu, aqui no Pará, foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A área fica entre os municípios paraenses de Altamira, Placas e Uruará. O decreto era uma das principais condicionantes para viabilizar a execução da usina hidrelétrica de Belo Monte, que teve as obras iniciadas em 2010. Esse decreto é aguardado há 30 anos pela comunidade indígena. A Cachoeira Seca é considerada a terra indígena mais invadida por madeireiros e com maior índice de desmatamento ilegal do país. E de acordo com o Ministério Público Federal, a homologação desse território, além de uma dívida histórica do Estado brasileiro para com os indígenas, Arara representa o único caminho para a sobrevivência desse grupo face às transformações brutais que Belo Monte acarretou. E vamos falar das medidas de combate à corrupção. No dia 27, aliás, no dia 29 de março, o Ministério Público Federal entregou ao Congresso Nacional o resultado da campanha 10 medidas contra a corrupção. O objetivo da campanha é promover mudanças legislativas para o combate a esse crime. 700 entidades estão envolvidas neste projeto. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o Estado do Pará já arrecadou mais de 45 mil assinaturas. Para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado o Dr. Daniel Avelino, que é o procurador do Ministério Público Federal. Obrigada, doutor, por conversar conosco. Esse é um passo grande que o país está dando para combater a corrupção. Exatamente. Nós temos aí uma insatisfação muito grande da população. O sentimento hoje de que a corrupção desvia o dinheiro das escolas, desvia o dinheiro da saúde, desvia o dinheiro da segurança pública, é muito forte na população. E a gente entende que a gente só pode construir um país melhor se nós combatermos a corrupção. Não existe país ou pessoas mais ou menos corruptas. Existem países que punem adequadamente a corrupção e países que não punem. Quando você não pune, você estimula as pessoas a desviarem recursos públicos. Então, nós estamos propondo 10 medidas, que são 10 leis, que vão tornar mais forte a punição àqueles que praticam corrupção. Agora, aqui no Pará foram mais de 45 mil assinaturas. Esse número é expressivo aqui no Estado? É um número extremamente expressivo. É o maior da região centro-oeste e norte do país. O cidadão paráense deu uma demonstração muito clara de que não quer corrupção para o nosso país e apoiou a campanha de maneira maciça. Agora, a meta era 1,5 milhão de assinaturas, porém, ultrapassou. Chegou a mais de 2 milhões. Agora, quais são os próximos passos? Nós chegamos a mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país. Isso é um recorde. Então, isso mostra bem a insatisfação da população em relação à corrupção. Já foram entregues essa semana ao Congresso Nacional as 10 medidas, os projetos de lei. E agora o próximo passo é conversar com os parlamentares, com os deputados e senadores do nosso Estado para mostrar a importância de que esses projetos sejam aprovados logo e que no curto período de tempo a gente tenha leis mais fortes para combater a corrupção no país. E após essa entrega, qual é a expectativa do MPF? Nós estamos vendo uma mobilização e um sentimento muito positivo entre deputados e senadores. Há um sentimento muito forte de que algo estrutural precisa ser feito de mudança no país e as 10 medidas vêm apoiar esse sentimento. Eu acho que a gente vai ter a aprovação delas rapidamente. Principalmente se nós tivermos o acompanhamento e o apoio da sociedade que apoiou na coleta de assinaturas, mas que precisa continuar apoiando agora, conversando com os parlamentares, se mobilizando para que o tema fique sendo debatido. Agora, mesmo as assinaturas sendo entregues, ainda podem ser recolhidas de mais assinaturas. As empresas que queiram ser pontos de assinatura, como é que elas devem proceder? Nós estamos continuando recebendo assinaturas. Isso mostra para o Congresso o apoio da sociedade ao projeto que já está lá sendo colocado. Então, estamos recebendo no país inteiro. É muito simples. Basta acessar o site da campanha, que é www.10medidas.mpf.mp.br. Lá você tem o formulário com a ficha de assinatura. Você imprime ali, recolhe as assinaturas e depois entrega em qualquer unidade do Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual aqui no Estado do Pará. O Brasil é um país rico, mas o dinheiro é desviado. Então, nós só vamos conseguir combater e mudar essa realidade com o apoio da sociedade e um passo muito importante nesse sentido são essas 10 medidas. As 10 medidas tornam extremamente difícil se cometer novas práticas de corrupção no país e traz penas duras e punições mais rápidas para aquele que é corrupto. Então, a gente espera que a sociedade não só traga mais assinaturas, como se mobilize e apresente aos parlamentares do Estado que apoiam a aprovação dessas medidas. Tá certo, então. Obrigada, procurador, pelas suas informações. Marcos, é com você. No dia 19 de abril, a Prefeitura de Belém realiza um leilão de veículos que estavam abandonados no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Camila Almeida tem mais informações. Serão 109 veículos leiloados, entre eles ambulâncias, carros de passeio e motos. As fotos para consulta estão disponíveis a partir do dia 13 de abril através do site www.maestroleilões.com.br. Os veículos também estarão disponíveis para visitação nos dias 14, 15 e 18 de abril no pátio da Sesma e no galpão situado na Rua da Marinha nº 15, no horário de 10 da manhã ao meio-dia e de 14 às 16 horas. Nestes locais estarão um servidor da Sesma e um funcionário da leiloeira para dar esclarecimentos. O arrematador terá que pagar 20% do arremate final e terá até 48 horas para quitar o restante. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Os servidores da Administração Municipal de Cacoal, município a 480 quilômetros de Porto Velho, paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira. As reivindicações dos servidores são reajuste salarial e auxílio à saúde de R$ 500,00, que pode ser negociável. Durante dois dias, cerca de 1.800 pessoas que compõem o quadro de servidores estatutários não irão trabalhar, o que deverá comprometer o funcionamento de todas as secretarias municipais e até as estaduais. Os servidores reivindicam reajuste salarial e auxílio. Os servidores ficaram concentrados na praça municipal durante toda a manhã. Da concentração, participaram cerca de 750 pessoas. E de acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal, a classe está esperando uma posição do executivo. E agora nós vamos falar de direitos e deveres. O advogado Paulo Barradas conversa com Patrícia Nascimento sobre a greve de servidores públicos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Frequentemente nós temos notícias de trabalhadores insatisfeitos e reivindicando melhores condições de trabalho e melhores condições salariais também. O direito à greve é assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal. Mas quando a greve acontece dentro do serviço público, como é que fica a prestação desses serviços, doutor Paulo Barradas? Pois é. Como você bem disse, a greve é garantida pela Constituição Federal. É um direito social de todo e qualquer trabalhador. O direito de utilizar a greve como um instrumento de reivindicação de seus pleitos, dos pleitos da categoria. Ocorre que se de um lado nós temos que a greve é legal, de outro lado nós temos que os serviços públicos, eles são regidos pelo princípio da continuidade, eles não podem parar. Já imaginou você a polícia fechar as portas no fim de semana? Já imaginou você os hospitais fecharem as portas durante a noite, seis horas da tarde, arrear a porta e não atender mais ninguém? Não existe essa possibilidade. Os ônibus pararem de atender a população, então os serviços públicos, eles se regem pela continuidade. Mesmo que as categorias de servidores públicos também tenham direito à greve, eles não podem paralisar completamente o serviço por conta do princípio da continuidade. Então, esta equalização, este tempero que vai harmonizar os dois direitos será garantido pelo princípio da razoabilidade. deveria ter vindo depois da Constituição Federal uma lei que informasse como vai ser exercido o direito de greve do servidor público. E olha, a Constituição Federal foi promulgada em 88, já se vai aí um bom tempo, e o legislador ainda não teve disponibilidade de fazer esta lei. Assim, a descoberto, a regulamentação da greve no serviço público, como é que se faz? Em regra, quem dita os parâmetros são os juízes, porque as greves, elas são normalmente no período da convenção coletiva do trabalho, são quando as categorias estão negociando salários, estão negociando melhores condições, e aí um juiz que possivelmente, se não houver acordo entre a categoria patronal e a categoria dos empregados, um juiz vai ter que julgar esses pleitos, e aí certamente é esse juiz que vai dizer como esta greve deve se operacionalizar. Normalmente deixa 30, 40, às vezes até 50% das atividades intactas, íntegras, e outras atividades que são de retaguarda, que não são tão importantes assim, aí são envolvidas na greve, são paralisadas. Mas isso normalmente quem diz é o juiz. Se o servidor público, ou servidor, o servidor mesmo que da empresa privada que preste serviço público, isso é possível, motorista de ônibus, por exemplo, das categorias, cobradores também, se pararem para o serviço público. Então, se eles pararem completamente o serviço público, aí a greve é considerada abusiva, os sindicatos são multados e todos aqueles desdobramentos que nós já conhecemos. Então, nós temos que ter tranquilidade em relação aos serviços públicos, sejam servidores ou não, porque trata-se de um setor especial, de um setor que não pode parar e que a mesma Constituição que garante o direito de greve, ela determina o princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, nós temos que ter bom senso e temos que ponderar as duas coisas para que ambos os direitos sejam exercidos, um sem macular o outro, um sem invalidar o outro. Agora, só para a gente deixar claro, no caso dos rodoviários, são funcionários de uma empresa privada que prestam um serviço público, diferentemente dos servidores públicos, não é? Exatamente. Nem todo serviço público é prestado por servidor público. Alguns são prestados por empregados. A diferença é que o servidor público, ele é ligado ou diretamente ao núcleo do Estado, do poder público, ou então às suas autarquias e fundações. O empregado, ele é ligado a uma empresa, ele tem a sua carteira assinada. E aí, essa empresa, ela pode ser uma empresa privada prestando serviço público. Há exemplo, as empresas de ônibus, de transportes urbanos, que o poder público concede a elas o direito de explorar o serviço público. Pode ser de uma empresa estatal, cujo capital seja 100% do poder público. Pode ser de uma empresa paraestatal. Os bancos, por exemplo, a maioria dos bancos públicos, Banco do Brasil, Banpará, são paraestatais. Mesclam capitais públicos a capitais privados. E aí, os seus empregados terão direito de greve. Quando a empresa é 100% pública, o Correio, por exemplo, é uma empresa, tem empregados, mas o capital é 100% público. A Caixa Econômica Federal. Também temos aí empregados que prestam serviço público. Todas estas categorias de trabalhadores, de forma igualitária, terão direito à greve. Como cada um vai exercer o seu direito à greve, aí vai depender do setor que cada um trabalha, do nicho, da área profissional de cada um, porque se for serviço público, não pode parar. Se for o serviço dentro do campo do serviço privado, aí pode parar. Nós acompanhamos, por exemplo, greves de trabalhadores cuja paralisação não afeta todo o cidadão. A população. Toda a população. Assim, esses aí podem parar à vontade. Quem, aquele cuja greve vai afetar a população, aí esse sim tem que ter uma organização maior para não haver um caos, para não haver uma paralisação geral. Na verdade, como o senhor falou, existem empresas, existem servidores cujos serviços abrangem toda a população amplamente, como os rodoviários, os bancários. Existem outros, como o DETRAN, por exemplo, que abrange um determinado grupo de pessoas que é amplo, mas que não é toda a população, só que elas precisam daqueles serviços específicos. No caso dos bancários, por exemplo, pessoas aposentadas, pensionistas, pessoas que precisam receber o salário mensal, precisam fazer operações de pagamento. Quando esses pagamentos atrasam por conta de uma greve, como é que fica isso? Pois é, a população não pode amargar esse prejuízo. Evidentemente que a greve faz com que a população sinta a falta daquele trabalhador e atribua ao seu trabalho o devido valor. Mas a situação dos bancários hoje é uma situação que vem muito amparada pela tecnologia. Então, os bancários, por exemplo, podem parar os serviços nas agências, mas mantêm os caixas eletrônicos funcionando. Isso significa dizer que o serviço não foi 100% indisponibilizado. É o que eu estou falando. Cada caso é um caso e cada situação tem que ser analisada de forma independente para que a razoabilidade, para que o bom senso, norteie e governe as relações. Agora, só para a gente deixar claro também, doutor Paulo, que a greve, como nós falamos no início, é um direito do trabalhador e é um mecanismo também que o trabalhador, que as organizações trabalhistas, sindicais, utilizam para pressionar o poder público no sentido de atender as reivindicações. Exatamente. A greve é um instrumento legítimo, garantido na Constituição. Não há que se falar em ilegitimidade. Ela é um instrumento legítimo. Agora, ela pode ser utilizada de forma ilegal. A greve, por exemplo, não pode se prestar a fins políticos. Ela tem que ter os fins técnicos. Ela tem que ser a busca por melhores condições na categoria. Não necessariamente melhores salários, porém, condições vinculadas à prestação do serviço. E os sindicatos que normalmente orientam a greve, quem tem legitimidade para puxar a greve, eles são igualmente legítimos, igualmente garantidos na Constituição Federal. Qualquer categoria pode se reunir em torno de sindicatos. E estes sindicatos, ultimamente, eles têm sido extremamente úteis, porque as empresas estão se transformando, as maiores, em transnacionais. Então, o processo produtivo das empresas ocorre em uma parte num país, outra parte no outro país, e finaliza num terceiro país. Aí fica difícil a gente manter o mesmo padrão entre os empregados, porque estamos falando de legislações diferentes em países diferentes. E essa transnacionalidade da empresa é exatamente para fugir da força coercitiva de um só poder público, de um só país. E a única força capaz de acompanhar essa transnacionalidade das empresas são os sindicatos. E os sindicatos já começam a ser transnacionais. Assim, por exemplo, na Europa nós já temos sindicatos que são de toda a comunidade econômica europeia, e não só de um único país. E aí a empresa pode se espraiar para o país que ela quiser, que sempre vai ter a presença do sindicato, tendo legitimidade, e discutindo e negociando as mesmas condições para trabalhadores de países diversos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que todas as quartas-feiras o advogado Paulo Barradas está conosco falando sobre um tema a respeito dos seus direitos. Você pode sugerir temas aqui para as nossas entrevistas. Você envia pelo WhatsApp, o número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar sobre o roubo de veículos. Cerca de 1.033 veículos foram roubados na região metropolitana de Belém nos três primeiros meses deste ano. Esses números representam uma média de 344 veículos roubados a cada mês ou 11 a cada hora. O conjunto Cidade Nova no município de Ananindeua está entre os locais da região onde as ocorrências de roubos de carros e motocicletas são mais frequentes. No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, foram 39 roubos de carros e 33 de motocicletas. A equipe de divisão de repressão a roubos e furtos de veículos possuem um mapeamento dos locais onde os crimes são mais frequentes. Eles variam de acordo com a intensidade do tráfego de cada tipo de veículo. O conjunto Cidade Nova, de acordo com a divisão, é um local de intensa movimentação, tanto de carros como de motocicletas. O bairro do Tapanã, em Belém, aparece em primeiro lugar em ocorrências em roubo de motos, seguido dos bairros do Bengui, Sacramenta, Pedreira e Guamá. Ainda de acordo com a divisão de repressão a roubos e furtos de veículos, 70% dos veículos roubados são usados para a prática de outros crimes. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós suas sugestões de entrevistas e reportagens aqui para nós pelo WhatsApp 9880234444. 988023444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição alimentos sem registro e higiene podem fazer mal à saúde. Padre Cláudio Barradas é o convidado do projeto Roda de Memória. A Universidade Rural da Amazônia tem projeto de terapia para pessoas com deficiência. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde alimentar. É comum encontrarmos nas ruas de Belém produtos comercializados por ambulante. Com a aparência agradável, eles chamam a atenção e muitas pessoas nem se preocupam com a procedência desses alimentos. Normalmente são produtos sem registro que podem trazer riscos à saúde. Eles chamam a atenção pela aparência. Doces, salgados, produtos que atraem pelo cheiro, sabor e gosto. Muitos comercializados nas ruas de Belém em sinais ou calçadas. E que de acordo com o Departamento de Vigilância Sanitária, não possuem registro. O produto sem registro é aquele que não tem um rótulo, não tem uma procedência. Ele tem que ter um produto que tem um local que é fabricado. Tem que ter todas as especificações do produto, como a parte de nutrição, os componentes deste produto que está sendo feito. Então, se ele não tem esse registro, ele é um produto clandestino. Por não ter as informações nutricionais, datas de fabricação e validade e procedência, os produtos sem registro são facilmente identificados. Todo produto que não tem a questão do rótulo, que não tem as especificações de componente, de validade, tudo isso é um produto clandestino. Regularizar esses produtos é um pouco difícil. Primeiro, porque é necessário que os vendedores tenham um estabelecimento comercial. E cada produto é regulamentado por uma instituição competente, que podem ser o Ministério da Agricultura, a ADPARÁ ou a SESPA. Se ela tiver um estabelecimento comercial, não pode ser uma residência, ela tem que ser independente da residência. Se ela tiver um estabelecimento comercial, ela tem que fazer todo o trâmite de legalização desse estabelecimento para poder ir à fiscalização e fazer a questão da vistoria e ver se o local está adequado para a manipulação e o fabrico desses produtos. Dependendo do produto comercializado, existem os órgãos do Estado ou do Ministério da Agricultura para ser feita a regularização desse produto. No caso, a rotulagem e o registro desse produto. É importante ressaltar que o consumo desses produtos pode trazer riscos à saúde. O risco é a contaminação, que pode ser de contaminação química, através de produtos químicos, contaminação biológica, seus micro-organismos. Às vezes você tem um produto que está com cheiro aparentemente bom, com gosto bom, mas ele pode estar contaminado com esses micro-organismos. A questão de armazenamento desse produto, tudo isso influencia na qualidade do produto. Cerca de 100 indígenas de 9 etnias ocupam, desde o final da manhã desta terça-feira, o escritório central da empresa Norte Energia, empreendedora da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no sudoeste, aliás, no sudeste do Pará. Homens da tropa de choque da polícia militar foram acionados. Segundo os líderes indígenas, as comunidades querem explicações de um dos diretores da empresa sobre as reivindicações para as aldeias e que estariam com o cumprimento em atraso. Porém, os indígenas encontraram os portões trancados e o prédio cercado por seguranças particulares. Ainda de acordo com os indígenas, eles foram proibidos de entrar no local pelo chefe da segurança. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Itaituba, no sudoeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus com a máxima de 29. Em Óbidos, o oeste do Pará, o tempo ficará nublado com possibilidades de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 30. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens, mas com a possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 33. O município de Mazagão, a 34 quilômetros da capital amapaense, pode ser incluído na região metropolitana de Macapá. A área já abrange a capital e o município de Santana, distante 17 quilômetros. De acordo com a comissão criadora do projeto, a iniciativa avisa a alteração para que a cidade de Mazagão seja incluída na região metropolitana. A carteira de identidade é um documento obrigatório. Em média, o Pará emite mais de 40 mil registros, o que coloca o estado em décimo no ranking nacional de emissão do documento. A carteira de identidade é um documento obrigatório para os cidadãos brasileiros nascidos e registrados no Brasil, ou nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. Sua utilização é indispensável. O documento de identidade é aquele documento que serve para o seu dia a dia. É importante na sua vida, quando você quer procurar um emprego, quando você quer viajar, quando você quer ir a um banco. Então, aquele documento é um documento de identificação pessoal. Então, ele diz quem você é realmente para o estado ou para a iniciativa privada. Em alguns países, a carteira de identidade pode ser substituída pelo passaporte. Há um acordo entre o Mercosul, entre países do Mercosul, onde há uma obrigatoriedade que as pessoas viajem com documentos com uma validade de no máximo 10 anos. Então, aquelas pessoas que tiraram documentos até 2005, deverão renovar, porque aí já perde essa validade. Então, há uma exigência nos aeroportos para que obrigatoriamente apresente essa documentação no prazo de no máximo 10 anos. Não há uma idade mínima para o cidadão possuir a carteira de identidade. É muito relativo. Às vezes, as crianças pequenas, os pais querem andar com uma carteira de identidade, em vez de usar uma certidão, que é um documento maior do que o de identidade, que é mais portátil. Então, algumas situações não é indicado, porque como a tinta que faz a captura de impressão digital, ela é composta de componentes químicos, então isso pode dar alguma gravidade em relação à alergia para uma criança. Então, a gente orienta que a partir dos 5 anos, inclusive as impressões já podem estar mais bem definidas, impressão digital, para que a gente possa classificá-la no nosso banco. O documento não tem prazo de validade, mas deve ser trocado quando houver um longo tempo de emissão, ou quando estiver em mais condições. Ela tem prazo indeterminado. Porém, você tira hoje uma carteira com 5 anos de idade. Daqui a 10 anos, você vai estar com 15 anos. Então, você vai estar com um outro formato, uma outra, praticamente uma pessoa bem diferente do que você é, do que você era antes. Então, recomenda-se que a pessoa retire um documento, atualize, para que não haja nenhum desconforto na hora de apresentá-lo, seja no banco, seja no posto de saúde, para que não haja aquela desconfiança que a pessoa não é aquela mesma. Com o tempo, a gente vem aprimorando ainda mais a segurança do documento, porque a gente vê que tem muitas falsificações. O parâmetro que a gente utilizou foi justamente a não plastificação do documento, porque a carteira plastificada está mais vulnerável à falsificação. Então, quando a gente deixa de plastificar, a gente tem, assim, um certo requisito de ir até estar na hora, até de verificar se ela tem um tádio doce, se ela tem um dos itens de segurança que rapidamente é identificado através do tato. De acordo com a Polícia Civil, o Pará emite 45 mil carteiras de identidade por mês. Este número coloca o Estado em décimo dos que mais emitem o documento no Brasil. O Estado do Pará é o décimo que mais emite carteira de identidade. A gente diz que o Pará é um Estado muito generoso. Ele proporciona carteira de identidade de forma gratuita para muita gente. Para você ter uma ideia, a cada mil carteiras emitidas no Estado, somente 250 são pagas. Então, ele leva essa cidadania para a população no geral e muitas vezes de forma gratuita. Na região metropolitana de Belém, há inúmeros postos de atendimento à população. Nós temos em torno de 20 postos de identificação. Eles estão distribuídos de forma que leve cada vez mais a população àquele bairro onde ela mora. Para que não fique centralizado somente, por exemplo, aqui no posto de identificação, que é um posto grande, onde muitos procuram. A gente até deixa um aviso que procurem o posto mais próximo de sua casa. O município de São Domingos do Capim, no Nordeste Paraense, vai realizar o Festival Surfe na Pororoca. Caroline Guimarães tem mais informações. Um final de semana de muita adrenalina. Nos dias 9 e 10 de abril, lá em São Domingos do Capim, a expectativa é de que haja a quebra do recorde brasileiro de maior número de pessoas surfando na mesma Pororoca. O evento já reúne há 18 anos surfistas da região e também de outras partes do Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Surfe na Pororoca, cerca de 150 surfistas devem participar do evento. Um número expressivo para que, posteriormente, quem sabe, até o recorde mundial seja quebrado lá em São Domingos do Capim. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Nesta quinta-feira, o padre Cláudio Barradas participa da terceira edição do projeto Roda de Memória, realizado no Museu do Estado do Pará. O momento é uma oportunidade de levar à população histórias de personalidades que deixaram sua marca na construção do Estado. A experiência dos sacerdotes com o teatro e com a literatura é uma boa oportunidade para conhecer a história da arte cênica paraense. Marcos, um dos objetivos do projeto Roda de Memória é levar ao conhecimento da população a vida de pessoas que fazem parte da história do Estado. Mas, para falar um pouco mais sobre ele, está aqui ao meu lado o Sérgio Mello, que é diretor do Museu do Estado. Obrigada, diretor, por conversar conosco. Para a gente começar, como é que surgiu a ideia de fazer um projeto como esse? Surgiu a partir do próprio museu. O museu é um local que trabalha, basicamente, com a memória. Mas, nós havíamos pensado que, hoje em dia, o processo da construção da história é sempre muito dificultado pelo volume de informação, que é sempre muito dinâmico e acaba espacelando a história. Mas, por causa disso mesmo, nós pensamos em trazer pessoas que participaram da história e participam da história da cidade, do Estado. E, a partir de uma conversa aberta, a gente pudesse, então, construir um novo lugar de memória, para que essa terra pudesse ter referências, que essa terra pudesse produzir valores culturais tão importantes como os que estão marcados na nossa história. Este próprio palácio aqui é um momento especial da história. O Palácio Lauro Sodré, também conhecido como Palácio Land, Palácio da Cabanagem, que tem uma história marcante, sobretudo na Cabanagem, e que, dentro do Roda de Memória, está procurando trazer as pessoas para participarem desse local tão especial, que precisa ser divulgado, precisa ser convivido mais com o público da nossa terra. O Roda de Memória já está na sua terceira edição. Quais são as novidades para 2016? O Roda de Memória, além do entrevistado, sempre procura agregar, nesse momento, algum outro tipo de atividade que seja atrativa para o público. Neste momento, por exemplo, em que vai ser entrevistado o professor Cláudio Barradas, uma referência do teatro em Belém, da sua vida religiosa, eu diria até pela sua informalidade, pela sua impetuosidade, sempre foi muito conhecido, por ser muito franco, nós pensamos em trazer um grupo que vai participar junto, que é o Coro Eduardo Nascimento, que vai fazer uma homenagem especial ao professor, com um fundo de música adaptado para um cenário religioso. Então, isso se une. O público, além de poder participar, interagir, vai ouvir uma boa música. Quem pode participar e como tem que fazer para participar desse projeto? Na verdade, a gente tem convidado algumas pessoas que são referências. Nós temos recebido muitas, é boa essa pergunta, porque nós temos recebido muitas sugestões, mas temos tido cuidado, inclusive, de não divulgar alguns convidados, porque isso poderia despertar, talvez, um gesto de injustiça de nossa parte. Mas, certamente, as solicitações têm sido as mais variadas possíveis, desde o campo da literatura, passando pelo cinema, pela música, de um modo geral, pela arte, pela cultura, na sua forma mais abrangente. Sérgio, então, eu queria que você fizesse um convite para quem está assistindo a participar do Roda de Memória. Antes disso, eu devo cumprir o dever de registrar aqui um agradecimento em nome do governo, em nome da Secretaria de Cultura e do Sistema Integrado de Museus, ao apoio que vocês têm dado às ações que são efetivadas no MEP. Sobretudo, neste momento, é especial, porque o Claudio Barrara tem uma aproximação especial com a Cúria, até porque é um sacerdote, mas com a TV Nazaré, que faz sempre esse trabalho de divulgação da evangelização, das atividades da igreja. Portanto, é importante registrar esse agradecimento, mas eu queria que vocês pudessem, não só registrar isso, mas nos ajudar com o convite que eu vou fazer agora, com a divulgação de vocês, ao público, que compareça aqui no dia 7, às 19 horas, que é quando nós vamos possibilitar esse contato com o professor, teatrólogo, filósofo, sacerdote, amigo, expansivo, pessoa extremamente simples e maravilhosa, hoje com 84 anos, mas com uma história de vida espetacular, e que pode contribuir muito para um momento que certamente será a construção de um novo lugar de memória. Tá certo, então, obrigada, Sérgio, pelas suas informações. Lembrando que acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, e fica uma dica para quem quer participar desse momento. Marcos, é com você. Uma terapia que ajuda pessoas com deficiência. O projeto é da Universidade Federal Rural da Amazônia e em dois anos apresentou bons resultados no trabalho com animais, auxiliando no desenvolvimento de pessoas com deficiência. 20 já participaram da terapia, que é pouco usada no Brasil, mas tem eficiência comprovada cientificamente. Glenda tem 12 anos. É dona de um sorriso encantador, mas tem algo que por vezes o desfaz e se transforma em susto. É o medo de cães. Um medo que está em fase de superação. Hoje foi a primeira vez que ela passeou com o cachorro. Para o pai, esse é o importante feito. No caso, ela tem medo do cachorro, mas devagar, com o tempo, com esse trabalho que está sendo feito aqui, a gente tem um gato em casa também, aí ela vai se soltando, entendeu? Aqui, Glenda realiza diversas atividades e é apaixonada por todas elas. Gosto de vir para cá e pegar nos animais, a plantar também, nadar também, que eu gosto de nadar também, a cobrir também, aí eu estou aprendendo de tudo. Eu tinha muito medo agora. Ítalo também participa deste projeto, interage com os instrutores e tem uma boa relação com os animais. O aprendizado é impressionante. Das atividades oferecidas aqui, ele basicamente gosta de todas. Bobolê, pesquico, cachorros, gato, eu adoro plantas, gomindas, passeio a cavalo. Aqui, eles são atendidos por uma equipe multiprofissional. Esta é uma terapia diferente, que surgiu de uma necessidade particular da professora Fernanda Martins. Nós descobrimos que existe esse tipo de terapia. No Brasil, ela ainda é pouco conhecida, mas ela é muito utilizada em outros países, onde os animais, várias espécies de animais, mas especialmente cães e cavalos, são usados como facilitadores e como motivadores das terapias. Então, a gente compõe um grupo multidisciplinar com os terapeutas, a T.O., a psicologia, a fisioterapia e as pessoas da educação, pedagogo, educador físico, para fazer uma estimulação, promovendo o desenvolvimento global de pessoas com deficiência. Aqui, são utilizados cavalos e cães. A terapia assistida por animais ainda é pouco utilizada no Brasil, mas estudos científicos comprovam sua eficácia no desenvolvimento global da pessoa com deficiência. Os animais, por si só, já são um estímulo muito rico, em termos afetivos, eles estabelecem um vínculo afetivo, em termos táteis, sensoriais, olfativos. E a gente, junto com essas outras técnicas, a gente estimula que eles possam cumprir aquelas terapias que, para eles, já estavam sendo um pouco cansativas, em função do tempo, que sempre estão expostos a isso, desde que nasceram. Sempre tem que fazer as terapias e muitos médicos. Então, a gente procura dar uma ludicidade nisso e um estímulo maior. O projeto existe há quase dois anos e apresenta muitos resultados, tanto para as pessoas atendidas, quanto para quem realiza esse atendimento. A gente vê superações, pessoas que, às vezes, com poucas sessões, começam a estabelecer uma interação, um vínculo com o animal e transferem esse vínculo para nós. Isso no autismo é muito importante. Alguns que, mesmo com muita dificuldade física, querem se superar, querem fazer atividade, porque eles estão muito estimulados. Tony é um dos estagiários do curso de veterinária que participa do projeto. Todo esse trabalho trouxe importantes lições. Essa relação animal-pessoa. Hoje eu sei que o animal dentro de casa, ele é muito mais que um animal de companhia. ele traz afeto, traz amizade e é isso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às sete da noite. Até lá! Tchau! 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 Tchau!